Olá meus amigos, mostrando aqui a demonstração do Mortal Kombat 1 original Uma grande demonstração, grande clássico, no começo da década de 90, fez muito sucesso, muito bem trabalhado Gráfico, trilha sonora, jogabilidade, ficou muito show de bola Foi lançado em 1992 nos Estados Unidos e desenvolvido pela Midway E publicado também pela própria Midway, através dos arcades, e é um gênero de luta com jogadores Muito bacana, aí Mortal Kombat Tentando se diferenciar de Street Fighter 2, que foi lançado na época também A Midway lançou um jogo de luta com uma ambientação mais séria Personagens digitalizados de atores e ênfase na violência gráfica Aí mais um demo Então Mortal Kombat traz sete guerreiros distintos, com grandes variedades de golpes especiais Socos, chutes, mas com mecânicas um pouco mais travadas Sangue e suor saem dos combatentes a cada golpe recebido E se um dos lutadores perder dois assaltos, ele pode ser punido com a morte Esse é outro atrativo O ataque de finalização, que é o Fatality Que é a punição que o player recebe quando perde dois rounds Então entre as finalizações mais grotescas, está de sub-zero Que arranca a cabeça do adversário puxando junto a coluna vertebral Então está aí, demonstração do Mortal Kombat 1 do Arcade A versão clássica do Arcade, primeira versão do Mortal Kombat Aí diretamente para você que está acompanhando o canal Que está assistindo aos nossos vídeos Aí, Mortal Kombat 1, aí a demonstração Mais uma demonstração Essa fase é muito top, irmão Essa é uma fase bem legal Tá aí, Mortal Kombat, Arcade Mortal Kombat 1 do Arcade Diretamente aí para o canal Demonstração Mortal Kombat 1 do Arcade Show de bola Show de bola, show de bola Isso aí, pessoal Aí, demonstração do Mortal Kombat 1 do Arcade É isso aí Show de bola! É isso aí Show de bola! Show de bola!